Olá, eu sou o Sérgio Eduardo, eu sou o professor de Pintura e Ilustração Digital Avançada aqui na Casa de Quadrinhos. O meu interesse pela arte é... todo mundo tem sempre essa mesma conversa, né? Tipo, ah, eu gostei, comecei a gostar de desenhar desde que eu era pequeno e essa conversa toda, assim. Mas uma coisa que, pelo menos para mim, eu vejo que foi muito marcante, assim, que eu digo que eu sou um filho dos quadrinhos dos anos 90, assim. Porque quando rolou aquele boom e aquela exposição enorme, né, do pessoal, que lançamentos novos de quadrinhos e por editora grande e pela rede... A editora Globo existia na época, ainda lançando quadrinhos e tal. Foi um negócio que me chamou muita atenção, assim, sabe? Então eu lembro que, pelo menos nessa época, foi a época que eu falo assim, isso aqui é o que eu quero fazer. Por mais que eu já desenhasse, né, como toda pessoa mais jovem, toda criança gosta de desenhar, aí foi onde virou a chavinha do tipo assim, aqui dá, aqui é uma coisa que eu quero fazer, sabe? Então eu sempre digo isso, que eu sou o filho do quadrinho dos anos 90. Pra mal ou pra pior, né? Quando eu entrei pra casa? Aí você vai ter que voltar um bom tempinho, assim. Eu acho que era aí de 2003, 2005, eu nem vou lembrar mais, assim, ainda. Eu lembro que eu tinha formado no CFET, só que eu não queria trabalhar com eletrônica, eletrotécnica, essas coisas todas, e sempre gostei, e aquele esquema, eu sempre tava lá querendo desenhar ainda. Então eu entrei na casa de quadrinhos pra fazer um curso, e entrei com a mentalidade do que eu queria desenhar. Então foi onde eu botei meu norte, assim, onde eu comecei a trabalhar por fora, nisso eu pagava aqui minhas mensalidadeszinhas lá, chorada, e nisso eu entrei que foi em 2005, e nisso aqui eu fiz uma boa quantidade de cursos aqui, eu acho que eu fiz o desenho básico, porque eu lembro, né, na verdade, eu fiz o desenho básico, fiz a animação, fiz, acho que o 3D, e foi isso, sabe, foi aqui que me deu essa base de começo da área que eu tô hoje. Eu já trabalho na área, posso falar assim, como profissional mesmo, assim, naquele momento onde você faz o primeiro trabalho que você faz, assim, isso aqui eu mandei bem, deve ter uns 10 anos, assim. Eu já trabalhei muito com publicidade, já trabalhei muito com a parte básica, né, quando você tá começando a ilustrar, que é chapar com os próprios artistas, eu trabalhei com animação, tipo, sou formado, continuando na ideia de o que eu já fiz com arte, sou formado em Belas Artes pela Universidade Federal, aqui de Minas Gerais, já fiz bastante coisa, acredito, assim, gostaria, sempre tô querendo fazer mais, né. Bem, atualmente eu trabalho num estúdio de animação aqui em Belo Horizonte, chamado Punk Films, lá eu sou cenarista, né, então eu trabalho com o layout e ilustração, colorização dos cenários, quebra o galho nos storyboards, né, na produção, a gente faz produção direto para o YouTube, então, todo mês aí, pelo menos, duas animaçãozinhas de um minuto e meio, dois, e... também tenho dado aula na Casa de Quadrinhos, toda quinta-feira, dou aula de... Pintura e ilustração digital. Também dou aula na Casa de Quadrinhos, dou aula de pintura e ilustração digital. Bem, atualmente, por questão de prática, né, de mercado, assim, eu tenho utilizado muito mais o digital, então, trabalho bastante com ilustração digital, mas não largo o tradicional, que é onde tudo começa, né, você rabiscando ali na parte de trás do caderno, você não querendo prestar atenção na aula de matemática, então, você vai desenhando atrás. Então, tenho meu caderno em desboço, desenho dele até hoje, tento manter ou fazer alguma coisa no tradicional, mas, profissionalmente, o foco tem sido o digital. Bem, eu dou o curso, né, de pintura e ilustração digital avançada e, durante o curso, eu tento desenvolver mais ou menos quatro exercícios. Eu começo aplicando um exercício de colorização de uma página de quadrinhos no estilo americano. Lá, eu tento ensinar a passar a base de como selecionar a cor, como fazer um tratamento de cor e como pensar a cor para impressão. Depois disso, eu passo um exercício que vai pegar o resto do semestre todo, que seria desenvolver como se fosse um card game de um universo que o aluno já esteja desenvolvendo. Então, o primeiro exercício, a gente faz um card de um personagem onde ele vai desenvolver esse personagem dele. Então, a gente vai ver um pouco de design, de composição e, nisso, a gente já começa a elaborar a lógica de como você vai pintar utilizando luz, sombra. O segundo exercício, aí já passa para elaborar um pequeno cenário em visão ortogonal, em visão isométrica, na verdade, de uma cena desse universo onde eles estão desenvolvendo. Onde, novamente, a gente vai começar a trabalhar a ideia da iluminação de cena, como você pode utilizar a perspectiva para montar a sua iluminação. E o terceiro e último exercício seria fazer um pôster para você vender a sua apresentação do seu universo, do seu produto que você desenvolveu nessa aula e estaria encapsulando, a ideia seria encapsular todos os outros exercícios. Então, você teria que aprender, você teria que saber utilizar uma cor boa para a impressão e, nisso, você vai desenvolver o personagem no seu pôster e um pouco do cenário que a gente passou tentando envelopar todas as matérias que foram ensinadas no semestre. Uma frase que, muitas vezes, a gente sempre gosta de, quem gosta dessa área de pintura ilustração, sempre tem muito essa vontade de aprender tudo, né? Você vê uma coisa legal, você quer aprender. E eu acho isso muito válido, assim. Você realmente tem que correr atrás de sempre se melhorar como profissional, sabe? Sempre é legal você estar vendo outras áreas, porque uma área influencia ou melhora a área que você quer atuar, assim. Mas é uma frase que todo mundo sempre fala, assim. Quem sabe de tudo um pouco e não sabe nada direito? Na nossa área, a gente tem que saber de tudo um pouco e uma coisa muito bem feita, sabe? Então, eu acho que esse é o segredo, assim. Tente achar uma coisa que você tenha mais facilidade ou mais paixão, que você goste de desenvolver, mas não se feche de conhecer novas técnicas, novas áreas no contexto todo de artes. Olá! Bem-vindo ao curso da Casa de Quadrinhos. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau! Tchau, tchau!